E aí galera, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui, o professor Euripse. Hoje o nosso tema aqui vai ser linguagem. Linguagem verbal, linguagem não verbal e a famosa linguagem mista. Utilizada essa última que eu falei para vocês muito em propagandas, tá? Então nós vamos ficar atentos aí com algumas explicações bem básicas que eu estou colocando aqui para vocês, que depois nós vamos discutir esse assunto dentro de sala de aula, para que vocês possam compreender melhor como que isso é aplicado no nosso dia a dia. A todo momento você está vendo esse tipo de linguagem verbal, não verbal e linguagem mista. Ok? Então vamos lá para o nosso vídeo? Vamos prestar atenção agora aí, só para a gente poder compreender linguagem verbal, não verbal e linguagem mista. Segue o rito! E aí galera, retornando aqui com vocês o nosso tema que é linguagem. Vamos nos preparar agora para mostrar para vocês alguns exemplos do que é linguagem, tá certo? Então vamos lá, começando aqui pelo conceito, tá? A capacidade de possuirmos ou que possuímos de expressar nossos pensamentos, ideias, opiniões, sentimentos, porque você precisa se comunicar ou alguém precisa se comunicar com você. Então existe o que é linguagem, um tchauzinho de longe, um joinha, tá certo? É um tipo de linguagem. Então você vai exercer esse seu direito de se comunicar com alguém, tá bom? Aqui nós temos o não verbal. O que seria o não verbal? Vou dar um exemplo clássico aqui para vocês, os emojis. Por exemplo, você está abrindo lá o seu WhatsApp, né? Está abrindo o seu Facebook, está abrindo o seu Instagram. Às vezes você está com aquela preguiça, está digitando muitas palavras. O que você faz? Pega esse recurso aqui e utiliza as figuras, as imagens, os emojis, tá certo? Então você vai estar exercendo o quê? Uma linguagem não verbal. Beleza? Dentro da linguagem não verbal também, você tem lá as imagens e as orientações. Vou pegar um exemplo clássico aqui do mundo ecológico, tá? Do mundo reciclável. Aqui você tem as cores. Para aquelas pessoas que às vezes tem problema de enxergar cores, que é o daltônico, eles colocaram as palavras escritas também para que ele pudesse identificar, tá certo? Não é porque vai ter cor que não vai ter palavra. Então nós temos que pensar no próximo também. Só que a nossa intenção não é mostrar as cores e o que está escrito. Porque se mostrar as cores e o que está escrito, aí vai ficar a linguagem verbal e não verbal. Lá na frente a gente vai estar explicando isso para vocês. Então eu vou cortar aqui. Vamos só manter o nosso foco dentro dessa imagem aqui. Cada cor representa algo que vai ser reciclado. Beleza? Então você tem ali o papel, o plástico, o vidro, o metal, o orgânico e o não reciclável. Então é basta você prestar atenção nas cores. E olha o símbolo lá do reciclável. Beleza? Está lá como se fosse uma seta enquadrando a outra. Uma seta enquadrando a outra. Então é fácil para a nossa mente detectar isso. Então é uma linguagem também não verbal, uma imagem. Tá certo? Aqui nós temos uma imagem e uma orientação. Porque você tem um semáforo, você tem as orientações de trânsito. Então você tem lá o verde, você pode mandar ver no acelerador. O amarelo, você vai dando uma freadinha, mas não pode ultrapassar, senão vem a multa. Está acontecendo demais. E tem o vermelho que você tem que parar. Não tem jeito. Então isso aí são as imagens, são as orientações. Próximo aqui você tem lá uma enfermeira. Olha só o que ela está fazendo. Está dando um gesto. O que esse gesto está demonstrando para nós? É uma linguagem não verbal. Está pedindo o que? Silêncio. O local merece silêncio. Geralmente nos hospitais, clínicas e etc. E aqui nós temos o braille. As pessoas que são cegas utilizam muito esse recurso. Quando tem aqueles carocinhos em alto relevo. Muito utilizado por eles. Está certo? Então você passa o dedo ali em um determinado... Por exemplo, no elevador. Você vai lá, passa a alta. Aí você já sabe o que ele vai ter, qual é o andar que ele precisa. Nas caixinhas de remédio também tem isso. E os livros que atualmente estão saindo já em braille. Está certo, pessoal? Temos que pensar nisso aí também. Continuando aqui agora. Nós temos uma linguagem verbal. O que é a linguagem verbal? É as escritas, as palavras. Então aqui nós temos uma série que eu estou colocando aqui para vocês. Como que vem sendo determinada a linguagem verbal. Olá, tudo bem? Você está legal? Muito bem, exerci a minha função. Outra que está escrita. As escritas. Perigo, risco de morte. Aviso, não piso na grama. E os nossos balõezinhos aqui. Indicando aí uma escrita. Quem está sendo pronunciado nesse caso. Então eu procurei me limitar só a eles. Está certo? Só a eles. Então, é uma linguagem verbal. Beleza, pessoal? Continuando aqui agora. Aí nós temos a mista. O que é a mista? É a linguagem verbal e não verbal juntas. A exemplo aqui nós temos libras, sinais, gestual. Beleza, pessoal? Olha só que legal. Então, libras também. Entra nisso aí. Uai, professor, mas eles não exercem. Eles não falam, não conversam. Não, pessoal. Mas eles têm os gestos, têm os sinais. E a libra também, ela está sendo enquadrada aqui como uma linguagem. É a língua de quem? Das pessoas que não ouvem. São os surdos, nesse caso aí. Tudo bem, galera? Aqui você está vendo as escritas determinando o que ele está... Qual que é o sinal que ele está emitindo para o seu companheiro, sua companheira, para você? Porque eu posso fazer a linguagem, né? Eu posso fazer libras. Eu posso dar esse gesto. Por que não? Certo? Eu posso me comunicar com eles. Então, aqui você tem uma linguagem mista, verbal e não verbal, que é utilizada em libras, sinais, os gestos. Beleza? Até aí? E continuando aqui com a nossa linguagem mista, aí sim vai enquadrá-la também, verbal e não verbal. Por exemplo, essa placa aqui. Se tiver a placa lá com esse desenho, sem o pare, tiver pintado de vermelho, você vai saber que tem que parar. Só que eles colocaram uma palavra ali, pare. Então, significa dizer que ele é uma linguagem verbal e também não verbal. Está certo? Continuando. Olha lá. Tem aqui que o mercado lançou uma propaganda. Nessa propaganda que ele está querendo vender o produto, tem lá uma linguagem verbal. Está as escritas acima aí. E tem o desenho da marca, do café, digamos assim, né? Parece que daqui está até cheiroso, está gostoso. Entendeu? Utilizado muito pelo mercado, utilizado muito pelo merchan. Está certo, pessoal? Então, eles precisam vender. Então, vão colocar isso aí no mercado. Dentre isso, também nós temos as charges, né? Nós temos aí as, digamos assim, as críticas que eles colocam, às vezes, em umas tirinhas, jornais. E aí, o que vai acontecer? Você tem ali, né? Juventude Digital. Olha, mãe, um Twitter. Por causa do passarinho, né? Entenderam? Então, o que acontece nesse momento? Você está vendo ali uma linguagem mista, verbal e não verbal, representado por dois personagens, cujo está tendo lá uma comunicação. E essa comunicação está chegando até você através da escrita que colocaram ali para o rapazinho, né? Continuando aí, nós temos agora aqui também uma outra imagem que vai dar essa característica de linguagem mista, verbal e não verbal. Está lá eles comemorando, parece que o dia da imprensa, né? E ali uma crítica dizendo com relação à informação, né? Que não chega, a opinião não sai. Então, essa é uma crítica, isso é algo que eles estão querendo demonstrar para a população, o público. Beleza, pessoal? Então, aqui, ó, nós temos a linguagem verbal e não verbal e temos a linguagem mista, que vai usar as duas, verbal e não verbal. Ok, galera? Qualquer coisa, você retoma o vídeo, dá uma paradinha, tá certo? Para que a gente possa, né, demonstrar aí um certo conhecimento sobre linguagem. Tá certo, galera? Nas nossas aulas que tivermos presenciais aí, a gente vai continuar no assunto, vamos levar mais exemplos. Mas isso aqui foi só uma dica rápida para que você continue nesse intento aí dos seus estudos. Tá bom? Um abração aí do professor Eurípides. Bye, bye!